Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adjante, seja muito bem-vindo a este vídeo E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a você trocar o falante desse fone aqui Um deles aqui está com problema, fica chiando, fica distorcendo E a moça pediu para eu trocar para ela Então vamos lá Se você tem um desse aí parado na sua casa Hoje você vai aprender a como recuperar o seu fone Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender todos os passos Vamos lá Primeiro aqui, eu já sei que é esse aqui que está com problema É do lado direito, ela já me falou O outro está bom E aí a gente vai abrir ele aqui para estar fazendo essa manutenção Então você tem duas opções para abrir Você pode pegar uma chavinha de fenda Ou algo dessa espessura que caiba aqui Então você está fazendo a alavanca aqui para soltar essa parte da frente Eu uso uma chavezinha dessas daqui que a gente recebe Nesses kits aí que vem da China Você pode usar uma chave de fenda Ou qualquer coisa que caiba aqui Ou você pega um estilete E vem aqui Você vai tentar colocar aqui Nessa emenda E vai cortando aqui Vai tentando desprender Você vai fazendo aí No seu A parte todinha aqui de fora Quero o certo Primeiro eu vou tentar aqui Ver se ele abre Se ele não abrir a gente vai com o estilete Você tenta apertar ele Fazer a alavanca assim Para ele ir soltando Com certeza vai soltar o seu aí É porque esse aqui já foi colado Aí fica mais complicado dele abrir Esse aqui não vai abrir assim Eu vou pegar o estilete aqui E vou bem na emenda Você vai bem na emendinha aí Vai cortando ele bem na emenda Já soltou aqui O seu vai soltar mais fácil Porque o seu não foi colado Mas esse aqui como foi colado Ele já ficou mais difícil de abrir Mas o seu Com a chavezinha aqui Você empurrando por esse buraquinho Já vai abrir fácil Olha aí O falante dele Então abriu aqui Já fica tudo mais fácil Eu vou pegar aqui Um que eu já tenho velho Que eu uso só para tirar peças Aí você pega o seu Eu tenho aqui Esse aqui Vamos dizer que o seu é esse aqui Olha como é fácil de abrir Quando ele não está colado Você vai enfiar aqui Porra Já sai Bem facinho E aí eu vou pegar esse falante Desse aqui E vou colocar nesse Está fazendo essa manutenção aí Facinho Vamos lá Deixa eu pegar aqui Meu ferro de solda Já para soltar ele aqui Pega aqui uma pasta De solda Vamos lá Um pouquinho Se você não tem conhecimento aí Leve no eletrônico Que ele vai trocar para você Você que já trabalha com manutenção Fica mais fácil Aí eu venho aqui E já solto aqui O fiozinho Do um Venho aqui E solto do outro Pronto Já peguei a pecinha Que eu preciso Isso aqui pessoal Acontece Se o efeito Desse fone Ficar distorcendo Ficar com som ruim É queda Você Derruba Com a queda Ele danifica a bobina Tem uma bobina Que fica entrando E saindo aqui dentro E aí Quando você derruba Essa bobina Começa a pegar No imã E aí faz com que Ele fique distorcendo Fique com som ruim Então vamos lá Agora Agora eu vou pegar aqui Colocar um pouquinho De pasta aqui no dela Vamos lá Um pouquinho aqui Só para soltar fácil Pronto Já Agora vamos lá Vamos remover Esse fone com defeito Pronto Uma perninha já Segurar aqui Prontinho Já removemos aqui Agora vamos ver aqui Se aqui dá certo Isso Ah Dá certinho Que é do mesmo modelo Agora vamos soldar aqui Vamos lá Está com pasta Vamos aqui agora Soldar perna por perna Vou soldar uma Deixa eu ajeitar aqui Esse fiozinho Se você tem Uma Pronto Pronto Já soldei uma Agora vamos soldar aqui A outra Deixa eu arrumar aqui Então pessoal Você que vai dar manutenção Se você for trocar a bateria Vai abrir da mesma forma Só remover a bateria Troca também a bateria Esse vídeo aqui Serve para você Que vai fazer algum Desses serviços aí Trocar a bateria Ou trocar o alto falante Prontinho Já soldado aqui Já fiz a troca Tudo belezinha Bacaninha Agora Vamos só Ajustar aqui Saiu aqui Aí você passa um pouquinho Aqui ao redor Comprei em gel Que é melhor Porque Evita de escorrer Pronto Agora é só ajustar aqui Pra ficar bem Bem encaixadinho Então pessoal Tá aí Completa aí O serviço Dá uma limpadinha aqui Já colei Tudo bonitinho Prontinho Tá aí Troquei o falante E já tá Funcionando perfeitamente Espero ter ajudado vocês Quem gostou do vídeo Dá seu like aí Um forte abraço A todos Qualquer dúvida Pode deixar uma pergunta aí Que eu vou estar respondendo Valeu Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau